E aí pessoal, eu sou o Cacá e hoje vamos continuar a aventura da Ilha da Rusquinha, que para quem já viu o primeiro episódio sabe do que eu estou falando. É o seguinte, as regras e as metas estão na descrição do vídeo e hoje o que eu vou tentar fazer é, que no primeiro episódio eu não fiz nada, só fiquei fugindo dos móveis e tentando sobreviver, mas antes de cumprir as metas, eu tenho uma meta principal que é procurar comida. Eu estou sem comida, então acho que a melhor forma de arrumar comida aqui vai ser fazendo pão. Por isso eu vou catar sementes para fazer pão aqui e depois sim fazer um gerador de cobblestone, que é uma das regras que se tem para fazer. Então hoje eu vou tentar fazer a plantação de trigo e um gerador de cobblestone. Beleza? Então vamos procurar aqui, peraí, vamos ver se tem mob aqui. Vai, sai de pé da casa, vai. Tem umas aranhas ali perdidas, está bem sossegado hoje. O primeiro dia foi bem nervoso. Então já vamos ali atrás das sementes. Vou pegar com a mão mesmo. Não tem mob aqui, será que está no fácil? Vamos ver. Não, está no difícil. Será que está acontecendo? Tem umas aranhas ali. Vou pegar, opa, trigo. Beleza. Ah, o creeper ali escondido, não é, safado? Vai voar, vai. Voar, voar. Subir, subir. Ih, eu preciso de teia. Então vamos pegar essa aranha logo aqui. Não mata a vaca. A vaca não pode morrer. Ela não pode morrer porque eu tenho que fazer bolo. E bolo é uma das metas do mapa. E nunca sai a droga da muda. Eu preciso de muda também. Porque eu preciso de madeira e a madeira vai acabar. E eu preciso urgentemente de muda. E não tem muda aqui, cara. Não sai de jeito nenhum. Ah, eu vou fazer uma coisa. Vou pegar algumas areias aqui para fazer vidro. Porque primeiramente eu vou fazer a plantação escondida. Dentro da minha casa ali, do meu buraco, né. Não dá para se chamar de casa aquilo. Corre, corre, vem essa planta aqui. E aí com a plantação. Com a plantação não, né. Com os vidros eu consigo fazer com que entre luz do sol. E aí eu não preciso deixar nenhuma fresta aberta para cair imóvel lá dentro. Então vamos ver aqui. Pegar mais essa areia aqui. Acho que isso aqui já é o suficiente. Será que está bugado? Não vai aparecer mais mob por aqui? Está estranho. Vou pegar essa areia. Eu só vou ter um. Opa, está vindo ali os mobs. É. Volta para casa. E tu não tem como ainda se proteger. Então peraí, vamos aumentar aqui a casa. Então eu vou dar uma acelerada no vídeo para vocês não ficarem vendo eu quebrando pedra aqui, né. Eu vou estar falando qualquer bobagem, porque não importa, vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando. Estou simplesmente falando qualquer besteira. Posso falar sobre o pai de diamante que não tem utilidade e que serve para comer mingau e aveia de forma mais rápida, mais nutritiva. Inclusive a melancia sem caloço que são usadas para avescimento, né. Então eu falo muito sobre coisas que não tem nada a ver, que não fazem nenhum sentido para vocês, inclusive pônes. E qualquer outra coisa. Então vamos quebrando isso daqui para fazer uma... Ai, não. E falar sobre qualquer coisa, como sobre televisão, a utilidade da televisão, a coisa do cinema, quase moderno com zumbilística e tapa esse buraco. E vamos abrir mais um buraco por aqui. E cantar, lá 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 lá. Eu quero quebrar logo essa parede antes que eu caia de queixo no torriquete e eu não sei rimar. Por isso está acelerado e vocês não vão entender. Essa é meio que ficar doce, porque me dá muito desgosto. E vamos quebrando. Quebrando, quebrando, quebrando a parede. Quebrando aqui, lá 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 lá. Parirá pirá pirô. E eu não tenho mais tocha. Então eu vou ficar tudo no escuro aqui. E esse daqui já é o suficiente para fazer a minha plantação. Beleza? Então agora eu já parei de acelerar o vídeo. Acho que vocês não entenderam nada do que eu falei. Então tá beleza. Vamos fazer um forno. Para eu poder assar a madeira. Que eu não... A madeira não, né? Eu não tenho carvão. Ótimo. Deixa eu ver carvão. Carvão não precisa. Eu tenho que fazer... Isso daqui para... Fazer a minha plantação. E aí eu vou colocar água desse lado aqui. Vamos ver se tem oito espaços aqui. Vamos ver aqui. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza, certinho. Vamos quebrar aqui para apurar água. E eu escuto os mobs ali em cima. E eu vou ter que sair de noite. Se não, também não tem graça, né? Não é uma aventura se não sair de noite. Tapa aqui. Ali vai ter a água. Aqui eu vou gerar um... Fazer um gerador de cobblestone. Então deixa eu fazer o seguinte. Vou quebrar para cá. Isso. Daqui vai vir a lava. Deixa eu tapar com pedra. Vou pegar essa pedra aqui. Daqui vem a lava. Tá. Então... Deixa eu ver... Aqui ela vai chegar na água que vai descer. Então essa água vai descer para cá. Quando eu tiver água. E a água vai vir daqui. Isso. Dois buraquinhos está bom. Então a lava vem daqui. A água daqui. E faz a pedra bem aqui. Se eu estiver certo, né? Então vamos tapar desse lado. Desse lado. Deixar aberto assim. Tá. Aqui que vai ter... A pedra. A geração de cobblestone. Então... Deixa eu guardar. Essa pedra. Essa. E essa areia também. Levar uma tocha. Ah, tem tocha aqui. Vou botar uma tocha aqui. E aqui tem mais tocha. Vamos... Já que a gente vai sair de noite. Então vamos pegar uma espada boa. Guardar essa semente, né? Ah, tem outra aqui também. Vou pegar a água e vamos... Será que vai dar certo? Vamos fazer uma porta logo aqui direito, né? Para não ficar... No perigo. Apesar de que é até pior, né? Porque o zumbi pode abrir a porta. E eu me ferrar bonitinho. Deixa eu fazer uma placa de pressão. Quebra aqui, quebra aqui. Oi? Oi? Não, não. Ai, 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 ai. Porra, droga. Sacanagem. Vamos ver se eu consigo matar ele daqui. Não. Passar essa porta mais para frente. Não, não. Sai, sai. Opa. Ai, ai, ai. Não, não. Sai. Não, zumbi. Não, não. Sai, 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 sai. Não vai dar certo. Não vou conseguir sair aqui. Que merda. Pega a porta. Pega a porta. Passa para frente. Vamos com calma. Boa. Ai, agora aqui. Ótimo. Pera aí, vou dar uma porrada. Ai, ai, vai para lá. Vai para trás. Vai para trás. Isso. Isso. Opa, mais uma espada de ferro. Esses zumbis estão muito bons. E agora aquele clipe clipe. Aquele creeper que está ali atrás. O que eu faço? Vamos sair correndo, né? Que não, doido. Vamos botar um guarda-carne. Guarda essa espada. Guarda o osso. E esse aqui também. Areia. A arena pode me salvar, que nem de ovelhas assassinas. Vamos pegar esse creeper aqui. Vem, creeper. Vem, creeper. Vamos sair correndo. Voa, 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 voa. Isso. Nossa, olha só quanto o mob, cara. Eu estou ferrado. Eu não quero botar um monte de tocha, senão daqui a pouco eu não... Não aparece mob. E eu quero que apareça mob, senão vai ficar muito fácil. Essa ilha. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Para, 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 para. Foge, 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 foge. Vai morrer, vai morrer. Caramba, não dá para sair de noite, cara. Espera aí. Vamos pegar mais uma carne de zumbi aqui. Sobreviver um pouco. Tá, você está muito tenso. Deixa eu ver, deixa eu ver. O que você faz, cara? O que você faz? O que você faz? Chora. Faz o que? Recupera a vida. Recupera a vida. Recupera a vida. Eu só tenho uma feia. Não vou fazer como nenhuma. Não vou deixar mais ele fazer um carvão. Deixa eu guardar essa fervor aqui. Que não vai servir de nada. Ih, está amanhecendo. Cadê vocês? Ai. Boa. Ai. Ai, 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 ai. Por que? Por que tantos? Bem, vou pegar aquela carne ali. Mas eu estou morrendo. O que é isso? Morri. Que beleza. Ou, pelo menos o respawn é aqui. Não. Sai, sai. 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 Sai, 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 sai. Então, aqui. Morra. Ou, pelo menos, eu recuperei a vida. Isso foi bom. Ah, cadê? Prepara tudo. Esse daqui aqui. Esse aqui aqui. Esse aqui aqui do lado. Guardando isso aqui. Tá a tocha. E vamos. Vamos que já está amanhecendo. Agora já está mais fácil. Pelo menos eles morrem queimados. Não olha para o Enderman. Não olha para o Enderman. Eles não estão me vendo. Não estou vendo você. E não está acontecendo nada. Vamos pegar carvão e o ferro. Para conseguir fazer. Opa. Para. Isso. Opa. Será que tem? Ah, tá. Quase que eu me mato aqui. Cadê? Opa. Não tem ninguém. Beleza. Ferro, carvão. Quanto que eu tenho de ferro aqui? Dois. Três. Eu já consigo fazer um balde. Vamos dar essa volta aqui. Tem mais gente aqui? Não. Vou matar aquele monte de aranha ali já para fazer uma cama. Vamos ver. Vem para cá, Cacá. Ah, não. Caiu o carvão. Bem, vamos matar as aranhas. Que agora elas estão pacíficas. Não querem me matar. Mas eu quero matá-las. Morre, morre. Isso. Por favor, morra. Mais uma. Caramba, velho. Me dá para esquecer. Vou aqui. Vou aqui. Ai, ai, ai. Não sei. Ai, alé. Eu não quero olho, alé. Cuidado, não. Olho não é útil. Mais aqui, alé. Isso, boa. E agora? Pegar esse ossinho aqui. Boni mil. Fazer boni mil. Ninguém me empurra para fora, por favor. Vamos lá, alé. Não, olho não. Olho não. E agora? Só tem até maré. Venha, alé. Vamos lá. Nada. Que droga. Um pedaço material aqui para utilizar. Voltar correndo para fazer o balde. Caramba, quase que caí. Volta correndo, volta correndo. Aqui tem que ser tudo mais corrido. Carvão. Não, pego. Peio não, não pego, pego. E aqui? Deixa eu lembrar quanto que tem que ter sido para fazer. Opa, beleza. Já tem um bloco já. Guarda, guarda. Guarda pedra, guarda isso. Guarda o couro. Guarda a carne. Madeira. Isso. Cadê o ferro? Cadê? Mais um, mais um para fazer o balde. Mais um. Esse barulho. Me preocupa. Olha que vem na minha porta. Não, não. Pode cair. Cadê? Vamos fazer um balde. Agora eu consigo pegar pelo menos água. Vamos tirar logo esse ferro aqui. Já consigo fazer um vidro. Com o vidro eu consigo fazer que a luz do sol entre por ali. E isso já me ajuda bastante. Vamos fazer só oito. Para não gastar carvão de bobeira. Caramba, que salve. Carvalho esse ferro. A gente não sabe que a guarda é mais de guarda. Guarda o boninho mil. Guarda isso e fica para sacar no podre. Vamos lá, vamos correr. E claramente não dou gastar de nada. Então vamos correr para pegar a água. Não, senão eu fico com fome. E eu não quero ficar com fome agora. Vamos pegar esse bambu aqui. Boa. Volta, volta correndo. Cadê? Sai fora ainda. Não fica aqui. Vamos ver. Eu estava vendo aqui passar um pouco das metas. Deixa eu ver. Primeiro eu vou fazer essa plantação aqui para ter comida. Como eu falei. Depois vamos fazer o gerador de cobblestone. Eu tenho que fazer uma enxada. Eu não fiz uma enxada aqui. Pega essa madeira. Transforma em palito. Graveto. Faz uma enxada de madeira mesmo. De pedra. Beleza. Guardo o balde. O balde eu vou pegar a lava. Mas vamos logo plantar aqui. E não precisava fazer tudo isso. Já que eu só tenho três. Tá. Pronto. Plantado. Vamos tirar isso daqui da frente. Isso aqui está atrapalhando. Vamos vir para cá. Beleza. Agora vamos pegar logo. Eu guardei o balde? Não. O balde está aqui. Vamos pegar a lava. Para fazer o gerador de cobblestone. Corre. Começa. Ai. Não perde vida assim de bobeira. Tá caro. Não faça isso. Opa. Tira isso. Tira isso da frente. Aqui. Você vai tirar esse bloco? Já. Já é. Volta correndo. Volta correndo. Volta correndo. Deixa eu ver se tem. Vamos pegar esse carvão aqui. Antes que ele suma. Cara. Tem material que eu estou com medo de. Meta que eu tenho medo de não cumprir. Cara. Porque esses creepers estão. Estão destruindo. Os meus animais. E como é que vai se fazer para completar isso. Sem animal. Eu tenho que fazer o bolo. Para o bolo eu vou precisar das vacas. Eu tinha que procriar. Vaca. E uma já morreu. E só tinha duas nesse mapa. Então isso já me prejudicou. Realmente não sei como cumprir algumas metas. Então vamos fazer o que der aqui. Eu não peguei a água. Muito bom Cacá. Muito bom. Ah não tem como pegar. Então peraí. Eu vou botar a lava aqui. Tapar. E agora eu vou pegar a água. Vamos lá pegar a água. Corre, corre. Corre antes que escureça. Ai. Vamos tapar isso daqui. Pronto. Quase que eu caio na lava. Que não existe né. Porque se for pegar ali com balde. Não dá nada. Vamos pegar a água. Dá vontade de jogar a água num desse. Vamos ver o que acontece aqui. Que legal. Um jeito muito bom de matar. Nossa galera. Quero sozinho. De matar a arenda. É só dar um banho nele. Porque ele não gosta de banho. E fica tudo ótimo. Olha que legal. Vamos fazer uma ferramenta aqui. Peraí. Peraí. Fazer uma enxada. Uma picareta. Uma picareta de pedra mesmo. Se não pegou muito ferro. Vem pra cá picareta. Deixa eu ver. A água tem que estar aqui nesse buraco. Então. Vou botar aqui do lado. Já pra. Água. Isso. Demora. Acabei de estragar o bloco de água aqui. Que beleza. Ei cacau. Você é tanso mesmo. Agora eu vou ter que voltar lá pra pegar a água. Vou pegar a burrice. E agora. Tá. Não tem nobre nenhum. Estou acabando com as possibilidades de água. Vamos correr. Não estraga dessa vez. Vamos fazer burrice. Volta. Vamos guardar. Não guardar. Vamos colocar essa água. Sem fazer besteira. Eu bloco aqui. Pronto. Agora vamos ver se dá certo. Não. Não deu certo. O que que eu fiz errado? Será que é aqui então? Não. Será que agora dá certo? Opa. Opa. Agora sim. Beleza. Só que tá caindo tudo lá embaixo. Então vamos colocar. Essa pedrinha aqui. E essa aqui. Vamos ver se dá certo agora. Maravilha. Essa aí. Aê. Fazendo alguma coisa de útil nesse mapa. Que tava demorando. Vamos fazer bone meal. Opa. Vidro. Beleza. Vamos colocar esse daqui aqui. Tá nascendo sem sol mesmo. É isso? Não, né? Beleza, Kaká. Muito inteligente. Colocar esse vidro aqui. Esse aqui. Ótimo. O que é que tá indo rápido esse mapa? Fora algumas besteiras feitas. E alguns mobs chatos. Ótimo. Maravilha. Vamos fazer crescer então essa... Cadê? Vamos botar mais carvão aqui. Eu tenho aqui. Vamos ver aqui. Vou fazer essa plantação crescer. Ótimo. Beleza. Volta, volta, volta. Volta. Pelo visto vou ter que abrir uma janelinha aqui. Vou entrar. Hum. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu fazer essa plantação aqui. Ótimo. Então, galera. O que vocês estão achando desse mapa? Por enquanto, eu tô me divertindo bastante. É um mapa... Legal. E difícil quando se sai à noite, né? Bem desafiante. Desafiador. E tô gastando bastante de fazer essa série. Não sei o que vocês estão achando. Deixa aí nos comentários. E também o que vocês acham que eu devo fazer de próxima meta. Vamos fazer um pãozinho aqui. Que é melhor comer pão do que carne de zumbi. O que a gente tem pra fazer agora dessa vez? Deixa eu comer um pãozinho aqui. O gerador de combustão tá feito. Assar um bolo. Não sei se vai ser possível que falta vaca. Tem que decorar a rosca, né? Essa eu vou deixar por último. Fazer uma fazenda de trigo e de cana de açúcar. Construir uma mob trap. E procriar as vacas. Opa! Então, do que vocês acham legal de fazer agora? Eu ainda não sei o que fazer em seguida. Cheio de mob ali, cara. Então, eu vou deixar pra vocês escolherem. O que vocês acham que deve ser feito aqui? Enquanto vocês decidem, eu vou sair de noite aqui. Dando uma de maluco. Pra matar alguns mobs por diversão. Já que está muito entediante ficar em casa. Não tem televisão. Nem videogame. Então, eu vou sair pra matar mob. Aí, tô preso, tô preso. Vou me ferrar, vou me ferrar. Ufa! Que ideia tolaninha. Volta! Aí, eu acho que eu olhei no olho dele. Então, beleza, galera. Eu queria... Fica aí o... A pergunta pra vocês. Eu tenho uma notícia muito boa pra dar. Nos próximos vídeos. Eu devo fazer um vídeo especial explicando isso. E... Fica aí. A pergunta que eu já falei. E eu aguardo o retorno de vocês. E também, inclusive, uma... Estou me falando todo. Inclusive, um feedback de vocês. Se vocês gostaram, dá um clique no gostei. Se gostaram bastante, cliquem no favorito. Me ativar nessa frase de alguém. Então, galera. Cliquem no gostei. Adicione os favoritos. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. E até mais. Ai, 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 ai. E aí, ai, ai, ai. E aí, ai, ai, ai. E aí, ai, 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 ai. E aí, ai, 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 ai.